Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Você sabia que lesões na pele podem servir tanto como um sinal de alerta antecipado para pessoas que contraíram o coronavírus, quanto acabar sendo o único sinal clínico ao longo de toda a infecção? Pois é, a cada dia que passa, mais sintomas da covid-19 são descobertos, entre eles as lesões na pele, que podem se apresentar de diferentes formas. Segundo um estudo italiano publicado no início da pandemia, mais de 20% dos pacientes internados por covid apresentavam algum tipo de manifestação cutânea. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos a dermatologista Rafaela Maranhão, que vai nos contar como podemos identificar sinais da covid-19 na pele, entre outras curiosidades. Não saia daí, a gente já volta. Pessoal, essa semana a gente está recebendo nos estúdios do Alagoas em Pauta a dermatologista Rafaela Maranhão, que vai explicar para a gente que o covid-19 também causa lesões na pele. De repente, você pode estar com covid ou assintomático, com lesões na pele e não consegue identificar. Então, vamos conversar com a Rafaela e ela vai explicar para a gente como resolver esse problema. Doutora Rafaela Maranhão, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Muito obrigada. Obrigada, Dani, pelo convite. Espero poder esclarecer alguma coisa nesse sentido, né? Já que é uma doença tão nova para todos nós, né? Muitos colegas médicos ainda buscando aí entender. E acredito que para a população seja importante saber essas manifestações cutâneas, né? Como é que elas acontecem no covid. Isso, isso. É tudo muito novo, né? Sim. Ninguém entende direito. A gente vai entendendo à medida que as coisas vão acontecendo, se os sintomas vão aparecendo. E sintomas na pele, acaba que é uma novidade, né? Que eu pesquisei, soube, algumas pessoas próximas a mim tiveram sintomas na pele por conta do covid. Aí eu achei interessante trazer esse assunto, né? A tona, que isso pode estar acontecendo com várias pessoas. Isso. É, nós começamos em março do ano passado, então já existem muitas coisas que não se sabia antes e hoje já se sabe, mas ainda assim tem muitas coisas ainda por vir. Mas em relação aos sintomas dermatológicos, eles podem acontecer tanto associado ao quadro do covid respiratório como manifestação única do covid. Então, realmente é importante esse esclarecimento, porque às vezes você pode estar com lesões cutâneas que acontecem em outros quadros virais ou até em reações alérgicas e de fato ser o covid, né? Então, geralmente, o que é que a gente tem visto? As lesões exotemáticas, que são aquelas placas, papulazinhas avermelhadas, que podem acontecer em outros quadros virais, lesões vesiculosas como catapora, varicela, até se acreditou que pudesse estar acontecendo isso, mas na verdade eram sintomas do covid. E urticárias, que as pessoas chamam de vergonhas, são os mais comuns, né? Que a gente tem visto, tanto associado ao quadro agudo do covid, como também pós-reação. E além desses quadros dermatológicos mais simples, existem também os quadros mais agressivos, que são vistos nos pacientes internados, que são as lesões necróticas, né? Quando você já tem um acometimento vascular periférico, e aí esses quadros a gente vê mais no paciente que está internado. Entendi. Seriam as tais manchas arrocheadas? Também, mas existem as manchas arrocheadas acrais, que tem recebido até o nome de pé de covid, que é visto também, principalmente na criança, no paciente mais jovem, que não necessariamente está relacionado à gravidade, pelo contrário. Então, tem as superficiais, digamos assim, que seriam relacionadas a um quadro de livedo, é muito comum ver isso no frio, são lesões mais comuns no sul, por exemplo, em países frios, e que a gente tem visto no covid, e os quadros mais intensos, mais graves, que são as necroses, né? Que poderiam ser lesões mais permanentes. Entendi. E por que a covid causa lesões na pele? Então, os vírus, as viroses em geral, elas podem ter esse tipo de manifestação, talvez pelo tropismo, pela afinidade do vírus com o endotélio, com as células da pele, o epitélio, o endotélio. E não é uma coisa específica do Sarkov, não é uma coisa específica do covid, isso pode acontecer com outras viroses também. Por isso que o fato de ter essas lesões não é preditivo de que é um covid. Acende o sinal de alerta, uma vez que você apresenta essas manifestações cutâneas, sem outras coisas associadas, você pode sim investigar o covid. É, fecha-se o diagnóstico avaliando-se o paciente como um todo, com outros sintomas clínicos, fazer cirurgia, exames de sangue, não é só lesão na pele que é covid, hein, gente? É, é aquela coisa, gente, acende um sinalzinho de alerta quando o paciente, de forma aguda, abrupta, apresenta esses sintomas. Então, tem que se pensar também em covid, mas não é específico, exclusivo do covid. Pode, às vezes, ser uma farmacodermia, uma alergia a medicamento, até porque, nesse momento, as pessoas estão se automedicando muito. Muito. Então, nem se tem certeza ainda se muitas das manifestações associadas ao covid são, de fato, do covid ou manifestações medicamentosas. É, essas reações medicamentosas e até interações medicamentosas também, né, quando você tem um choque de uma substância com a outra, isso acontece muito no organismo e cada pessoa reage de uma maneira. Exatamente. Eu tive uma vez uma manifestação cotânea, que eu não posso tomar peroxicam, que é o inflamene, eu tive erupção bolhosa. Pois é. Na palma das mãos, na barriga e nas laterais. Como se eu tivesse pego em fogo. É, não. Assim. A própria medicação pode, às vezes, gerar doença, né? Então, as pessoas estão tomando muito. Ivermectina, astromestina. Uma reação estranhíssima. Começou a surgir bolhas no meu corpo. Falei, gente, que isso? Aí, fui ler a bula. Sim. Aí, uma das reações é a ser erupção bolhosa. Falei, gente, aí nunca mais tomei. É. Nunca mais tomei. A gente pede, inclusive, né, que não seja feita essa automedicação. É. De preferência, consulte um médico, um clínico, um serviço. Porque é perigoso, né? É. É muito perigoso. Exatamente. Existe algum grupo ou faixa etária mais suscetível a apresentar lesões cutâneas relacionadas à COVID? Todas as faixas etárias podem apresentar, desde a criança ao idoso. A gente tem visto relatos dessas lesões periféricas, né? Do pé, do COVID, desse arrocheado ter sido mais frequente na faixa etária mais jovem, na criança, né, no adolescente. Mas não é específico do mais jovem e todas as faixas etárias podem ser acometidas. Inclusive as pessoas com comorbidades, né? Sim. Porque nessas áreas periféricas, os diabéticos estão mais suscetíveis, né? Também. Também. No pé, nas mãos, nas extremidades, né? Digamos assim. Exatamente. Aí a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Essas lesões na pele, elas são permanentes, Rafael? Em geral, não. Em geral, fazem parte do quadro, né, agudo e medicado. São lesões que vão desaparecer e vão se resolver. E doem, assim, elas causam também aquele rastro cutâneo? Podem causar prurido, desconforto. Se são lesões mais bolhosas, podem arder, né? Às vezes a gente coçando acaba infectando. Mas não são lesões em geral permanentes. As lesões que podem se tornar permanentes são aquelas mais graves dos pacientes acamados, internados, né? Geralmente a gente vê isso acontecer mais nos pacientes que estão em tratamento de terapia intensiva, quando evoluem para a necrose. Então, dependendo da gravidade, essas lesões podem, sim, se tornar permanentes. Mas, em geral, são lesões que se resolvem. Elas podem, às vezes, demorar um pouco. Mesmo nos quadros leves. Mesmo depois de curar da pessoa. Depois de curar da. Eu peguei alguns pacientes, eu tive alguns casos, assim, até de familiares e também no consultório de pessoas que já tinham curado o Covid há um mês. E estavam ali com prurido, coceira, né? E esses exantemas. Mas que vão resolver. Em geral, isso vai melhorar. Vai sumindo. Com o tempo, né? E que tipo de doenças, por exemplo, tem primeiro manifestações na pele, para depois a gente ter manifestações clínicas, por exemplo? Várias. Isso aí é muito amplo. É muito amplo, é. As viroses costumam ter essa característica, né? De ter um exantema, um... A gente chamaria de sintomas prodômicos, né? Que aparecem antes da doença. Mas qualquer doença pode. Então, aí seria um capítulo muito vasto. Mas o Covid pode ser uma dessas, né? O Covid foi classificado como uma dessas. Ele pode ter manifestações cutâneas prévias ao quadro agudo, como também pode ser a única manifestação. E existem mais estudos, o pessoal, os dermatologistas, os infectologistas estão promovendo mais estudos, estudos mais aprofundados. Nossa, isso aí está sendo exaustivamente estudado. Até porque, assim, existem muitas manifestações distintas, né? Como a gente citou aqui, os exantemas, as vesículas, a urticária, o prurido, a necrose. Então, são grupos muito distintos de manifestações que precisam realmente ser avaliadas. Por que é que um paciente tem, o outro não tem. Então, isso aí está sendo realmente amplamente estudado para que eu acredito que no futuro a gente consiga ter um esclarecimento maior. Maior, né? E as pessoas com comorbidades, elas também são suscetíveis? Sim. Também. Bastante, né? É difícil a gente, hoje, avaliar o Covid, sintomas e lesões e consequências, enfim, sequelas. Porque, como a doença é nova e tem muitos estudos em andamento, a gente fica sempre buscando novidades. Às vezes, uma informação substitui a outra. Agora, achava-se que era de um jeito e, de repente, é outro, né? Eu acho que, eu acredito que na dermatologia não seja diferente. É, inclusive, assim, boa parte dessas drogas, desses medicamentos utilizados hoje no Covid, tanto algumas pessoas defendendo a linha da prevenção, outros que realmente só instituem como protocolo do quadro agudo da doença, como a ivermectina, a cloroquina, são medicações usadas há muitos anos na dermatologia para tratar várias outras doenças. Então, acabou que foi uma doença que veio e que o dermatologista pôde realmente ter uma grande participação. Tanto nessa questão de atuar de uma forma mais rápida, porque o paciente chegou com aquela lesão e você já automaticamente pensou nessa possibilidade de ser o Covid e tratar, como também agregando nos estudos, né? Que os grandes cientistas estão aí fazendo e podendo contar com a participação do dermatologista que faz essa parte clínica, né? Isso é importantíssimo. E, assim, essas lesões, elas também não passam, né? Não, como se diz no popular, elas não pegam. É, teoricamente, a transmissão do vírus é respiratória, né? Então, até onde se sabe, seria isso, né? O Covid não seria transmissível pela pele? É, teoricamente, não tem. Num primeiro momento. É, num primeiro momento não tem ainda essa... Até porque as pessoas também não estão se pegando, mas, assim, às vezes, como a gente está tendo que higienizar a mão diversas vezes, as pessoas tocam e a lesão pode encostar num objeto, alguma coisa... Isso gerou até aquele pânico, né? Meu Deus, quanto tempo fica em áreas de superfície, mas, assim, hoje está mais evidente, assim, que realmente é uma partícula, um vírus de transmissão respiratória, mas, enfim... Ele se manifesta... Ele não seria manifesta, assim, ele... Em contato com o ar, ele dura poucos minutos, né? Tempo tempo, é. Assim, em contato com o ar, ele pega se a pessoa estiver muito próxima, ou está com uma carga viral... Por isso a importância do uso da máscara, né? E, claro, o tempo de convivência no mesmo ambiente... Ambiente fechado, sem higienização, né? Essas coisas são complicadas. Tudo que é novo... E, assim, eu acredito que tudo isso realmente é importante, porque, por exemplo, eu faço muito procedimento e eu estou, desde o início, trabalhando. Eu não parei o meu atendimento. E não peguei o Covid. Até onde eu sei, eu não peguei. Agora eu já fui vacinada. Mas, o que é que eu fiz durante esse tempo todo? Máscara, né? Shield. Shield, óculos. Óculos, luva. O álcool o tempo inteiro. Então, tem toda essa parte de protocolo de cuidados e, talvez, a questão genética. E aí, isso vai sendo avaliado. Enfim, é muita coisa para saber ainda, né? Para se saber e outras coisas que a gente sabe que faz diferença. Essa questão do uso da máscara é importante a gente trazer aqui e ressaltar que só 15% da população brasileira, de cerca de 250 milhões de pessoas, foram vacinadas. Então, tem muita gente que precisa ser vacinada ainda, tomar a segunda dose, que com uma dose só você não está imunizado. Então, é importante a gente trazer esse reforço aqui. Rafa, e queda de cabelo também pode ser um dos sintomas de Covid na pele? Na verdade, a gente tem visto muito isso no pós-Covid, né? Que, em geral, a gente sabe que uma situação aguda cerca de 2, 3 meses depois vão provocar esses sintomas de queda de cabelo. E no consultório eu tenho recebido bastante os pacientes que tiveram Covid e que, depois do processo de ter curado já, de ter tratado, começaram a ter essa manifestação. alguns de forma muito intensa, inclusive, e aí tem todo um contexto, né? Da doença em si, da própria virose, que de forma aguda faz com que haja interrupção do aporte de nutrientes de forma adequada, como também do uso de medicamentos, do estresse causado por todo esse processo, né? Porque as pessoas ficam muito tensas, né? Não sabem de que maneira vão reagir ao Covid. Exatamente. Então, é um conjunto de coisas que fazem com que haja realmente a queda e alguns de forma muito intensa. Então, em geral, esses pacientes têm nos procurado, né? Eu faço uma bateria de exames, aí eu sempre peço para avaliar se houve alguma consequência metabólica, alguma coisa desse tipo, que precise ser tratada ou encaminhada para algum outro colega, assim como também já inicia um tratamento, né? Com os nutricêuticos, vitaminas, né? Se o paciente precisa de alguma coisa específica, a gente já inicia o tratamento para que haja um conforto maior nesse momento. Muito interessante. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recadinho sobre a importância da visita ao dermatologista. A visita ao dermatologista, ela deve ser feita com regularidade, da mesma forma que a gente vai ao dentista, por exemplo. Sim. Você fala assim, de uma forma geral? Geral, de uma forma geral, assim, na vida, né? É, então, eu, como você falou, eu acho tão importante quanto a visita ao dermatologista, ao dentista, porque a saúde da pele é fundamental, não de uma forma estética, né? Claro. Apenas. Também, claro, porque a gente precisa se olhar e se sentir bem, mas de uma forma preventiva. Nós moramos numa cidade muito quente, que as pessoas adoram praia, sol o ano inteiro, e que desde a infância a gente acaba se expondo muito, e existe o risco do desenvolvimento do câncer de pele, né, das manchas, das ceratoses, melanoses, enfim. Uma série de coisas que se você já, desde cedo, faz a prevenção com o reforço do uso do protetor solar e outras orientações, isso se torna fundamental pra que no futuro você previna várias doenças de pele. Claro, claro. Então, de uma forma geral, eu considero relevante, importante essa visita. Micoses, né? Micose, exatamente. Os panos brancos que a gente tem na pele e até o próprio estresse pode causar manifestações cutâneas que, com a ajuda da medicina, do médico, né? A gente consegue tratar direitinho. Doutora Rafaela Maranhão, quero agradecer a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Foi muito bom conversar com você e trazer esse tema que tem preocupado muitas pessoas. O Covid como um todo, mas manifestações cutâneas é uma coisa que a gente não tem ouvido muito falar, a imprensa não tem trazido muito isso, mas que a gente tem percebido que tem acontecido. Sim, e é uma preocupação, né? É, é uma preocupação. Então, foi super importante a gente comentar sobre isso aqui e eu tenho certeza que ajudou a muita gente. Ah, que bom. Muito obrigada. Espero que tenha acrescentado. Obrigada pelo convite, Dani. Com certeza. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com a dermatologista Rafaela Maranhão, que nos explicou os efeitos da Covid-19 na pele e de que forma podemos identificá-los. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá. Legenda Adriana Zanotto